O engajamento é realmente um ponto fundamental da comunicação interna. Hoje, com as redes sociais, todo mundo quer comunicar. Não somente a gente, mas os nossos colaboradores, eles recebem milhões de mensagens, como nós. Então, para eles, é muito complicado escolher as mensagens que são mais interessantes, mais atrativas. Então, temos um, fazer um mensagem claro, um mensagem útil. Eles vão ler um mensagem que tem um uso para eles, vão utilizar para a compreensão do negócio, para a compreensão do futuro. E terceiro, um mensagem coerente. Significa que o mensagem que você manda na segunda-feira, ele tem que ser igualzinho na sexta-feira. Você não pode mudar entre tempo, senão você perde essa coerência, que é fundamental para a adoção dos funcionários das suas mensagens. Então, clareza, coerência e atratividade. São os três pilares que me parecem fundamentais para ter mensagem, para mandar mensagem aos nossos colaboradores.